Senhoras e senhores, começando mais um episódio do Ilha de Barbados. Hoje nós temos aqui comigo o Rafinha Bastos e o Lucas Inutilismo, que voltou. E aí, rapaziada, tudo bom? Beleza? Salve aí, galera. Salve. O assunto do programa de hoje é o seguinte, o jovem tá estragando o mundo. Jovem é um lixo, jovem não dá pra confiar. O jovem tá estragando um veículo que era a grande liberdade do jovem. O jovem tá cerceando só a própria liberdade. Sabe o que mais me pega? É que eu fico dividido entre pensar isso aí que você pensa, porque realmente eu acho que tem muita merda, parece que a coisa tá cada vez mais idiota, mas ao mesmo tempo a gente tá ficando velho e nossos velhos não entendiam a gente também, tá ligado? Será que nós somos os jovens que os nossos velhos odiavam? Provavelmente, mano. Muita coisa que a gente faz, os nossos velhos deviam odiar. Eu gostaria de pontuar que se você defende jovem, lembre-se que Adolf Hitler já foi jovem um dia. Se você gosta de crianças, Adolf Hitler já foi criança. Já foi uma criança também, então pare de gostar de criança. Pare de gostar de todos os tipos, de todas as maneiras, não goste. Mas tem algumas coisas do jovem, as coisas de que o jovem hoje em dia tá arrombando a internet. Tá rolando um controle muito grande das narrativas. E quem não obedece essa narrativa criada pelo jovem, de respeito, de empatia, é moído. E naturalmente nós somos seres humanos que não somos perfeitos. Acho importante a gente buscar abrir um pouco o nosso coração, se conectar com a dor do outro. Mas ao mesmo tempo, gente... Tem que ter um balanceamento. É, não dá pra abraçar o mundo, mano. Eu fico muito confuso, como o Rafinha falou no outro episódio lá, que você tava confuso com a sua própria opinião. Tipo, eu fico muito dividido. Porque acho que esses dois lados, tanto o velho quanto o jovem, eles compartilham de um mal muito maligno. Eles acham que estão certos. Isso. Eles têm certeza que eles estão certos. E também tem velhos como eu, que não querem mexer nas suas opiniões. Que acham que jovem é arrombado exatamente pra não poder trabalhar nas minhas próprias raízes. Sim. Entendeu? Eu tenho equívocos que eu não quero mexer. Então eu falo, vocês são jovens arrombados que estão estragando a internet. Eu entendo, mas a tendência é natural nossa. Porque o novo assusta, tá ligado? Você tem que ficar passando por mudança o tempo todo. Você já tem um monte de problema na vida. Agora eu tenho que me preocupar se eu coloquei ou não o meu pronome lá na bio da parada. Esse negócio que você entra no perfil da pessoa, tá escrito lá, ela barra dela ou ele barra dele. Metade de mim pensa, ai, como vocês são chatos, rapaziada. A outra metade que eu inclusive vi a galera explicando, que eles fazem isso por quê? Com um método de inclusão de pessoas que muitas vezes, sei lá, uma pessoa trans, uma pessoa que tem papo de gênero, sabe? Que é complexo o bagulho. Então, pra que todo mundo se sinta à vontade, a gente coloca, faz essa boa. Tipo, faz a boa pra minorias não serem confundidas. Pô, legal. Mas é chato. Mas é legal, entendeu? É o doido ao mesmo tempo. Entendi. Então, é o mundo de Schrödinger. Tudo é uma bosta e tudo é bom ao mesmo tempo. O mundo é de Schrödinger. Às vezes é uma bosta, às vezes é bom, mas é a mesma coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu não tenho problema, a questão dos pronomes que você acabou de levantar. Eu não tenho problema nenhum em te chamar do que você quiser. Me ajuda a te entender. Não fica puto quando eu errei, porque eu não sou completamente obrigado a saber, porque nada foi institucionalizado. Então, se a sua luta é tornar isso institucional e colocar essa coisa no dicionário, a língua portuguesa, ela vai se mudando na pressão do próprio povo. Não é? E assim, são essas pequenas modificações do dia a dia e do costume e do uso que faz a língua portuguesa mudar. Não adianta você chegar de cima pra baixo e falar, me chama de Z. Eu falo, porra, eu não faço a mesma... Não me chama de ela, me chama de Z. Não dá nem boa noite, é plau. Isso. Eu sou o Elu. É, isso. Como assim, velho? Até ontem era outro bagulho. Isso. Assim, eu acho que falta muito de sensibilidade de todas as partes, porque sempre é todo mundo muito radical. Mano, você tem que ser perfeito, senão plau. Isso. Se você fez coisa com fulano, é plau. Se você saiu na quarentena, é plau. Eu entendo que Tami, hoje, prefere ser chamado por pronome masculino. É, ele é o Tami. Conheci o Tami, muitos anos, como a Tami. Eu acho que é relativamente normal que eu cometa esse erro. Sim. Não acho que ele... Ele não trocou o nome, ele não trocou o nome, tá vendo? Eu fui falar de Tami, eu tenho uma namorada chamada Tami, então eu acho que é meio natural que você pense que Tami é feminino. Então é normal que essa confusão exista. Eu também não tenho problema nenhum em dizer que é o Tami. E acabou. Mas eu também acho que essa cobrança, às vezes, ela extrapola. E acontece o tempo todo. A gente não estava falando aqui em off agora sobre um criador aí que fez uma piada com travesti durante algum stream. E o cara revela, não assimilou completamente o conceito. Eu acho que todo esse tipo de... Às vezes você tem preconceitos antigos, mas aí, em vez de ser educado, o cara é cancelado, o cara é escorraçado. E bota o clipe dele falando isso e coloca 30 mil RT de gente falando lá, filha da puta, não sei o quê. E com tocha, mano, é complicado. Então, eu acho que dá pra gente concordar. A intenção é boa. A execução, às vezes, é chata, é pedante. Aí eu te falo. Você ia falar alguma coisa? Eu acho que todos esses problemas de preconceito, eles são claramente falta de educação, sabe? Da pessoa ou não ter recebido a educação devida ou dela não se interessar e optar pela ignorância mesmo. Por exemplo, esse caso, eu acho que é uma parada muito nova, né? As pessoas ainda estão... A gente está em transição e... Você querer que um cara deixe de existir porque ele falou uma besteira, eu acho muito complicado, velho. Eu acho importante que os movimentos tenham força suficiente para lutar pelas transformações. E é importante. E é importante, às vezes, extrapolar nesse pedido. Ser um pouco chato. Mas eu acho importante ter compreensão e não pegar gente para Cristo do nada. Porque as pessoas... Eu sou humano, eu erro. Eu posso falar o que você não quer ouvir. Me educa, em vez de simplesmente me incinerar em praça pública, entendeu? Porque senão ninguém é bom. Mas é legal essa mentalidade de estar disposto. Eu estou muito disposto, assim. Eu abro um parênteses sobre tudo que eu falo, dizendo, ó, eu posso estar completamente equivocado. E é bom que eu esteja. Porque eu acho gostoso esse sentimento. Por mais que doa no ego, é legal você quebrar a cara, tá ligado? Você fala, puta que pariu, não era nada disso. Eu passei por isso esses dias, ó. Eu coloquei no Twitter uma parada assim. Era depois da... Ah, meu, quem já falou sobre isso? Eu vou pular essa parte. Eu falei sobre isso em algum lugar. Estou tendo um dejavú gigante, mano. Pode falar. Se não for, exporta. Não, mas eu falei igualzinho. Acho que, sei lá, no Flow ou no Pode Passar. A mesma coisa. Tudo bem, vou falar. Fala. Esses tempos atrás, eu fui levantar um questionamento porque estava rolando no Twitter, logo depois do caso do Robinho, do caso do estupro do Robinho, estava rolando essa parada de todo homem faz isso, todo homem faz aquilo. E essa é uma discussão muito antiga, tá ligado? Se todo homem faz, se ele nem precisa. Ah, mano, eu falei exatamente isso. A gente faz um vídeo só sobre assédio. Mas posso falar uma coisa? Depois a gente fala disso. Mas posso falar uma coisa? Isso é um público muito diferente, irmão. O que é o público do Robinho? Não, o público... Não entendi. Ah, tá, o público do Flow. Mas o negócio de assédio, eu faria um vídeo só sobre isso. Não, tudo bem, mas é sobre esse é o papo da molecada. É, pelo menos a gente puxa daí. Esses tempos atrás, eu fui comentar no Twitter, logo depois da polêmica do Robinho lá, Robinho estuprador e tal, estava rolando muito essa discussão das minas generalizando e a discussão seria, pô, com razão a generalizar. Quando uma mina sai de casa para ir na balada, ela não sabe que homem é um estuprador e potencial. Então, por essa ótica, todo homem é um estuprador e potencial. Não quer dizer que todo homem é estuprador. É um estuprador e potencial. Porque para ela, se você não sabe quem é, tá ligado? Você vai entrar num zoológico e tá todos os bichos soltos, algum pode te fazer mal. Então, você sabe que tem potencialmente, você entendeu? Quando vê um rinoceronte para cima de você, você não acha que ele está querendo carinho. Entendeu? Então, é normal que as minas pensem desse jeito. Só que eu fui levantar esse questionamento, antes de ser educado quanto a isso. Fui falar, gente, mas é certo, tipo assim, você não está queimando o ponte, assim, tipo, eu estou, às vezes, no maior bagulho de condenar o Robinho. Aí a mina vem falar, é todo homem, assim, você fica, como assim? E eu levei para o Twitter isso e fui educado na hora. Quebrei minha cara. Eu recebi uma dúzia de minas falando isso que eu te falei. Falando, não, não estou falando que todo homem é, mas você sabe que a gente não tem como saber o que todo homem não é também. Então, é um perigo constante, não sei o que. Então, não é. Se você não for... Mas a frase todo mundo é, deu uma noção, não estava correta também. Não está correta. Mas ela botou o impotencial? Oi? Ela colocou o impotencial? Não, não. O corretivo que você levou na internet faz sentido. Sim. Isso sim, porque é tipo, olha, realmente, eu prefiro não correr o risco, então eu atravesso a rua. Sim. Beleza? Mas, não, então a gente concorda nisso. Agora chega um ponto em que daí teve meia dúzia que já pega o meu questionamento e já fala, olha lá, é esse pensamento que vai eleger o Bolsonaro. Sabe, mas fala assim, só lá, eu não posso discutir o bagulho, eu não posso levantar o questionamento. Ou você segue a cartilha, ou você não, você está eliminado. É complicadíssimo, é complicadíssimo. Mas acho que, isso daí a gente está cansado de falar, sobre esse negócio de a cartilha, tal, tal, tal. Focando um pouco mais no jovem, que acho que seria o tema desse vídeo, o bagulho é que tem coisa que eu não entendo. Não é uma discussão se o cara, ah, se está certo ou errado. Eu não sabia que isso era sequer um conceito, assim, ah, estão falando isso agora. O cara foi acusado de sinofobia. É, eu falei da vacina chinesa. Estava rolando um meme no Twitter, assim, você acha que eu vou ter medo de tomar vacina chinesa? Eu fui para a minha careta e beijei 40. Ou, você acha que eu tenho medo da vacina chinesa? Eu como o podrão na esquina, divido baseado com 15. Sabe, essa era a piada. Mas aí teve jovem analisando a piada, falando assim, você está comparando, então falando que a vacina chinesa é nojenta, você está contribuindo para esse... A China está ligada a nojo. A China está ligada a nojo, não sei o que. E eu fui que... Você nem fazia ideia de que teria alguma piada de chinês ser suja. Mas é louco você ver. Eu só estava respondendo porque tem um monte de gente falando que não vai tomar vacina. Eu falei, você acha que eu tenho medo de tomar vacina? Eu não tive medo de fazer... Sabe? Mas a galera já... É, sinofóbico! Espalhando ódio contra a China! Eu falei... Tem a clara explicação de NET mostrar uma perspectiva muito mais sensível que é a da galera que gosta de K-pop. Muito provavelmente vem disso, né? Cultura oriental no geral. Assim, não sei se eu estou sendo sinofóbico falando isso, me desculpe, mas essas pessoas elas já estão tão familiarizadas com esse tema e tão sensíveis a esse tipo de possíveis ataques que, sabe, qualquer coisa elas falam, mano, não, olha lá, olha lá, está vendo o que esse cara está fazendo? Porque de fato existe muita... Com certeza! Sinofobia, é esse o nome? Desculpa se eu estou sendo... Se eu estou sendo sinofóbico... Mas se você é fã de K-pop e segue o Cauê Moura, está errado. Primeiro, se você é fã de K-pop você já é arrombado. Se você segue o Cauê Moura e é fã de K-pop você é confuso. Você é confuso! Então assim, se decide! É o seguinte, a vida se divide entre fãs de K-pop e fãs de Cauê Moura. Nossa, não, tem muito... Não tem um encontro! Não tem! O BTS... É isso aí mesmo. Eu peito do BTS, mano, eu não sou nem o substituto do road do ensaio reserva. Ou você é fã de BTS ou você é fã de Moura. Não importa se é o Cauê, se é o Nando, se é o Dudu... Se são os amortecedores... Aquele ex do Flamengo que tinha uma regata que tinha uma regata com a cara dele com o esponho. E a capinha de celular também. Gênio! O melhor Moura do Brasil. Ele pegou foto de casamento e fez uma capinha de celular e uma badá, tá ligado? Uma badá assim, uma impressão assim, tá ligado? Coisa de arrombado é zebu... Virou coisa de arrombado o negócio agora. Jovem, o jovem faz isso. Jovem arrombado coloca no perfil do Facebook foto com a esposa ou a mulher com o namorado. Ninguém quer saber do seu relacionamento. Quem é você? Me fala quem é você, fãs que você tá casada. Rola uma pressão dos casais, tipo assim, ah, nossa, eu botei a foto com você e você não vai botar comigo? Aí o cara é obrigado ou a mulher é obrigada a ficar com aquele zebu na foto do perfil dela e a coitada vai lá comentar os pontos da Cláudia Leite e é ela e o Norberto em tudo que é foto. Olha, eu já tenho uma opinião divergente da do Rafinha nesse assunto específico porque tava rolando agora, não sei quando esse vídeo vai pro ar, mas tava rolando a trend da, virou uma trend, né, da retrospectiva do Spotify. Certo. Que um postou e todo mundo quis compartilhar lá as coisas que tava ouvindo e tal, as coisas que mais ouviram no ano. Aí eu já acordei com o tweet, ninguém quer saber as músicas que você ouviu em 2020. P***, brother, calma, mano. Como assim, velho? Deixa as pessoas se divertirem. É, tipo, tá tudo bem, velho. Tá todo mundo só brincando aqui. Você tá expondo o seu gosto. Aí beleza, ó, isso que eu citei. Mas o cara vai expondo o gosto dele, que é a esposa. Eu e o Norberto escutamos essas músicas. Não importa isso que eu tô falando. Você é um indivíduo. Você tá falando de um Facebook e compartilhado. É isso. Eu sou contra a casalização das redes sociais. Porque as pessoas são casais. Eu acho completamente absurdo, velho. As pessoas são casais. Imagina, você não sabe com quem você tá falando. É tipo falar com fragmentado, assim. É isso. É tipo falar com qualquer jovem na internet. Não, agora é a Neide. Volta às seis horas. É tipo missão do GTA, tá ligado? Volte às seis horas. Tem tempo e tem gente que divide as redes sociais com a esposa mesmo. Tipo, ah, oi, um beijo. A gente te adora. As pessoas me mandam mensagem. Para a gente, cara. Você perde a individualidade. Mas isso é que nem tentar conversar com um jovem na internet. Você só vai conversar com o Bo Jong-Hul, com o Jong-Yong-Hwan. Às vezes eu tô lá no Twitter e daí eu falo, mano, a menina respondendo um negócio assim, falando, nossa, sou muito seu fã, você é f***, não sei o quê. Eu falo, caramba, é o maior gato me dando moral. Eu abro, é lógico, que é a Ariana Grande. É a f*** da Ariana Grande toda vez, cara. É a Ariana Grande. Nossa. Eu falo, eu não quero a Ariana Grande. Porra. Passei uns bons meses achando que o vocalista do Red Hot era meu fã. Não era. Tava muito equivocado. Cara, tipo... Os caras usam a foto dos artistas no perfil e eu tomei. Deve me louvar, tu muito, muito. Deve ter bastante gente que usa a sua foto no perfil. Tem. Com certeza. Eu já encontrei uma meia dúzia que usa a minha foto no perfil, o que eu acho completamente bizarro, porque daí eu penso, essa pessoa, eu, por exemplo, eu usaria a foto do alborguete quando eu era novo. Quer dizer, mas é só pra falar assim, ó, eu curto uns bagulhos bizarro. É isso, eu sou bizarro no perfil dos outros, tá ligado? Você é o alborguete deles. Esse alborguete é de uma molecada. Mas eu acho que existe assim, eu acho que eu tenho muita sorte que eu tenho um público muito tranquilo e a galera é tipo, idiota igual eu, assim. E eu acho que eles usariam a minha foto, não tipo, nossa, eu sou muito fã desse cara, mas tipo uma foto meio caricata, assim, sabe? Sim, pra representar aquilo que ele curte, né? Por exemplo, a foto do, vou explanar aqui, mas a foto do Michael Kister no WhatsApp é o zóia vestido de rei. Tá ligado? Então, assim, não que ele não curta o zóia, tem que curtir o cara, é gente boa. Mas entende que não é... Entende? Eu não sei o que a minha foto. Deve ser algum cachorro. Era cachorro, não, eu troquei por alguma coisa. Ah, eu troquei pelo indiano. Ah, não, é um cachorro. É que eu botei uma floresta. Ah, mas sempre um cachorro. É porque é o seguinte, o nosso telefone vaza direto. O cara não pode chegar no meu perfil e dar de cara com o Rafinha. Com a minha foto. Mas você pode colocar pra quem não tem você de adicionado, não aparece a foto. Mas aí várias pessoas querem me escrever querendo saber se sou eu mesmo e não sabem. Pois é, exatamente. E eu mudei meu nome. Eu botei Pedro Henrique. Era meu aniversário e as pessoas, feliz aniversário, arroba Pedro Henrique. Chegava pra mim, as pessoas me marcavam no WhatsApp e eu ficava o tempo inteiro. Gente, tá chegando esse negócio de Pedro Henrique pra mim aqui. Um dia antes do meu aniversário eu mudei meu nome e aí quando o cara me marcava no WhatsApp, que dá pra fazer, né? Nos grupos. O cara pega no grupo e fala, olha aqui tá de aniversário, hoje tá de aniversário, o arroba Rafinha Abaço. Pra ele é Rafinha Abaço, pra mim é Pedro Henrique. Eu não sabe. Eu mudei a minha foto do WhatsApp pra uma foto minha mesmo porque antes era tudo isso. Cachorro, floresta, é, yeah, né? E aí eu mudei porque um dia eu tinha marcado de cortar o cabelo e aí eu marquei pelo WhatsApp e aí eu cheguei lá e eu falei, é, eu marquei agora pras três horas. Não, não, quem marcou aqui foi o meu Floresta. Eu falei assim, não. Quem marcou pra cortar foi o meu Floresta. Tá marcado aqui a Sueli. Daí eu falei, não, mas eu marquei. E aí eu fui falar com o cara que eu tinha marcado e falei, olha aqui, é que ela tem um cachorro igual o seu. Eu achei que era... Ela tem um cachorro que era a foto do Adilson, meu cachorro, no... Ela tinha mesmo. Ela tinha. É, tipo, todo mundo tem essa p*** de sprits alemão, cachorro. Viu, o Rafinha falou um negócio de trocar o nome e eu lembrei de uma fita. Esses dias eu descobri que se você for na Siri e você pedir pra ela, sei lá, Siri, altera meu nome e para... E aí você fala um nome. Aí depois você pode gravar ela dizendo, tipo assim, você quer que eu te chame de piroca de concreto 29 centímetros? Então a galera tava fazendo meme com isso. Então eu fiz também. Só que aí eu não me liguei que tinha mudado meu nome do Gmail. Então eu mando contato no Gmail. Tava pirocão de concreto 29. Jura? Eu vou encontrar dias depois e eu tô... Matando os ideias de trabalho. Nossa, tio, tá escrito pirocão de concreto porque eu sei com a Siri. Valeu, gente. Obrigado pela audiência de todos vocês pra mais um episódio de Júlia de Barbados. Não deixe de se inscrever no canal. Se inscreve no canal do Lucas também. Bota aqui na descrição o negócio aqui pra seguir ele. Impressionante quanto eu tenho esse dom de fazer as pessoas perderem o fio da meada, né? Tipo, a gente chegou falando de jovem como cabeleireiro. Mas o episódio aqui ele muda completamente durante e até o que a gente achava que era o tema na hora que ele vai olhar ele muda o tempo. É, aí o título vai entrar com o outro. Relaxa. Então vamos fazer. Agora vai ser um sobre jovem. Valeu, próximo. Valeu, tchau. Valeu, até mais. Tchau. Vai lá. Quer abrir a vinha? Beleza. Polvilha, polvilha. Biscoito de polvilha. Tomara que seja polvilha em vez de covid, né? Ah não, é polvilha. Senhoras e senhores, começando agora o primeiro Ilha de Barbados com a presença do parceiro Lucas. Eu achei meio chocha essa apresentação, então vou falar um pouco mais. Vou falar um pouco mais. estamos hoje com a presença de um dos caras que eu mais gosto na internet brasileira. Eu não vou falar que é o que eu mais gosto porque o Rafinha está aqui também e fica meio chato. Eu ia ficar chateado. Então um, dois, tá? Entre o Rafinha e o Lucas e mais uns três, beleza? O Lucas e o Nutilismo está aqui com a gente hoje e a gente aproveitou a deixa já que é um mano tão especial. Aliás, obrigado. Como faz esse negócio meio recente? A gente abre para o convidado falar obrigado por estar aqui ou já vai... Agradece, olha para a câmera e agradece. Não sei, estou tímido, né? Estou tímido porque... Tem um peso muito grande sobre você, cara. É... Esse negócio de gravar em quarentena, né? Fica pesado para mim. É isso. É. Mas é o seguinte, a gente separou aqui então o tema que foi o mais pedido entre a galera. Falou assim, vamos fazer isso com o Lucas então. Que é o Coisas de Arrombado. E a gente fez um negócio temático. Coisas de Arrombado e a gente fez um negócio temático. Coisas de Arrombado e a versão pandemia. Eu começo. Para mim, Coisas de Arrombado são os desgraçados que já tiveram Covid que são muito arrombados e falam não, eu posso porque eu já tive. Eu tenho anticorpos. Os caras acham que é o super-homem do bagulho, entendeu? Eu vi gente saindo pelada na rua porque já tinha feito Covid. Já tive Covid. Já tive Covid. É tipo criança de cólabo. Você... O cara sai assim como se tivesse uma aura em perda dele, tá ligado? Ele fala, ó... Eu já tive. Ele vê os corpos caindo no chão assim, tipo, os neinho passando mal e ele passando... Eu tô com o filho. 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 Eu tô com o pai. Pisando nos corpos mortos, né? Eu já tive. Eu acho meio... Sabe o que é meio de arrombado? Porque o cara tá se gabando de ter anticorpos enquanto 170 mil pessoas não conseguiram ter anticorpos, tá? E era o mesmo arrombado que olhava o Bolsonaro falando, isso aí pra mim não vai me pegar. Agora que ele já teve, ele fala, eu já tive, então isso não vai me pegar. E não é que era uma gripezinha mesmo, rapaz? Até que foi. O cabertão tinha razão. Coisa de arrombado. Postar no Insta. Faz os bagulhos de arrombado que você vai fazer. Mas o problema é que eu tô vendo uns colegas influenciadores, tipo o Muka Muriçoca. Vou jogar aqui. É um exemplo. Joga, joga. Joga já que ele tem poucos problemas. Já tem poucos problemas. Cara, eu sou um demê... Tudo que eu toco apodrece, assim. Porque quando eu chego perto as pessoas começam a ser cancelado todo mundo. Aquele vídeo da Amazônia lá, metade daquele barco tá preso. Já foi, né? É verdade. Caralho, o que é? É verdade? Eu falo, por que essas coisas acontecem? Você já viu a premonição que era pra todo mundo ter morrido num avião? Não morreu. Aí vai caindo um por um. O pessoal que foi pra Amazônia com o Richard, o Richard virou funcionário do Bolsonaro. Lambi-sapo pelas costas. O homem virou lambendo ele. O Richard Rasmussen lambeu o sapão, né? Aliás, Rafinha, eu gosto do Rafinha falando do Richard Rasmussen aqui no... Ficou chateado comigo. Agora o Richard Rasmussen me odeia. Eu perdi moral na selva. Não tá com moral com esses caras aqui, ó. É um monte de bichos. Capivara antes. Perdi moral com as capivara. Os caras me odeiam agora porque eu falei mal do Richard. Não tenho nada contra você. Richard, pra mim você é... Sabe o que é? Você é meio chato. Pra mim você é o Otávio Mesquita do Mundo Animal. É isso que você é, Richard. Olha, eu quero tirar o meu da reta aqui porque eu não tenho nada contra o Richard. O Richard sempre foi um cara que me tratou super bem apesar de ele ser um cara que lambe-sapo aí quando... Sun's going down, better lick this frog. Mas assim, eu... Cara, eu sou o cara que eu não tenho... Eu acho que brigar é muito coisa de macaco, sabe? Eu odeio. Mano, se você tem algo contra mim, você vai brigar sozinho. Eu não quero saber de você. Vai pra puta que te pariu. Viu, Richard? Não vem querer brigar com o Lucão, não. Ele te odeia, mas eu não quero ter. Tô brincando. Tô zoando. A última mensagem que eu troquei com o Richard foi até me manou um coraçãozinho e tal porque ele viu falando dele e falando bem dele. E o cara tem um negócio do poder com os animais, entendeu? Então me dá um certo medo de um dia ir no zoológico com o meu filho e os bichos saem da chave e me matam. A cena do Harry Potter encantando a cobra lá. E aí mais coisas de arrombado de pandemia. Coisa de arrombado, pera, tinha muita coisa. Coisa de arrombado de pandemia é o carinha que ele usa a máscara, mas o nariz fica pra fora. Não, então... Isso é muito arrombado. O cara não entendeu o princípio básico da física ali que faz com que ele transmita a doença, né? Porque, pô, a não ser que o cara fale mais do que ele respire. Não é, né? Não é o caso. Respira pela boca, os caras que respiram pela boca. É, porque aqui os caras deixam a máscara aqui e vai pra vida não sabendo que é exatamente isso que contamina o cara. Todo dia de manhã eu acordo e vejo o jornal lá, os Bom Dia Brasil da vida e aí tem sempre um mano que tá no metrô. E aí aquela mar de gente eu fico contando quantos estão sem máscara? E tem sempre com a máscara no queixo. Aí eu penso que momento ele tá esperando pra pôr a máscara? Ele tá no metrô e ele tá sem máscara. Por quando, mano? Não, eu fui no mercado esses dias aí eu fui perguntar sobre algum produto lá pro cara que tava empacotando as paradas lá e ele tava de máscara. Eu falei, mano onde é que tem tal coisa? Daí ele, ô chefe! Tipo, velho você pode ficar sem essa porra o tempo todo tá ligado? É só quando você vai falar comigo mesmo que é legal pra já... Ô chefe! Ô chefe, tá ali ó! Tá ali ó! O moleque na rua da minha mãe ele me parou Calizão, posso tirar uma foto? Eu fui tirar foto a ele de máscara? Eu falei, irmão você tá me abraçando sabe, é meio... A foto é complicada porque eu me sinto constrangido de bater foto de máscara. O cara quer um registro meu e eu de máscara pode ser o Marcos Mion pode ser o Lucas pode ser você Eu tenho a borbona pra baixo assim, eu tiro... Eu até falo, eu falo pode ser de máscara? Vou, sem problema, né? Tem que... Não são tempos normais, né? Pensei no outro tipo de arrombado que eu esqueci já puta que pariu tava na ponta da língua Coisa de arrombado é esquecer quem é arrombado Coisa de arrombado Nossa, essa é uma coisa de arrombado Essa aqui é meio merda é específica demais Eu vi uma influenciadora fazendo e fiquei com raiva achei ela muito arrombada Sabe esse lance que a galera vai lá e bota assim uma roupa de plástico veste um edredom pra poder dar um abraço na mãe no aniversário fazer isso é legal fazer isso pro Insta colocar no IGTV aí já... Nossa, eu quebrei Mãe, isso vai passar Nossa, eu quebrei quebrei aí ela fez aquela música sabe do... uma música dramática e ela abraçou na mãe aí vira post no Insta pra todo mundo Ai meu Deus ela se preocupa com o covete Não teve um bagulho do Luciano Huck que ele fez um... Luciano Huck é coisa de arrombado independente de qualquer coisa Ele ia... ele... Mano, apareceu uma foto Tinha um bagulho de vidro É um bagulho tipo um plástico filme assim que ele ia abraçar aí tem uns memes tipo, agora o Luciano pode encostar em pobre sem se preocupar Eu não vi isso Que ótimo É, assim as coisas estão na internet eu só tô comentando e não tem nada porque é uma reação natural do meu amigo Não, claro, claro eu entendo Caralho, velho Eu entendo a aflição nunca mais toca nunca mais toca nunca mais toca no nome do Huck O delay que foi foi o tempo do Luciano Huck Cortou as câmeras? Ah, tava na tomada tava na tomada ali Mas vai rodar ou vai cortar? Primeira gravação da gente com as câmeras na tomada e essas não estão só a única da tomada é a do meio? Não, é que quando você tem monitor você tem monitor Mas essa não tá na tomada? Nenhuma Nenhuma Porra, na minha casa já tem essa tecnologia ou, Matheus? Porra, Snack A tecnologia da bateria é meio antiga até, se for ver De ligar essas 5D tem um negócio especial Ah, na tomada A tomada Não, isso é incrível Aqui é tudo bateria Isso é incrível Coisa de arrombado e tomada pra câmera total O que que eu, não sei perdi o fio da meada Paramos Estamos um pouco enferrujados normal, o que? Máscara de crochê Máscara de crochê Eu vi ontem no story o cara postou assim Ele postou aquela máscara que parece um sabe a viseira? Tá ligado? Assim, ó o bagulho bota aqui assim e bota um face shield só em cima da boca assim, ó que fica aquele bagulho transparente e aberto É mais bizarro do que ter máscara Tem os caras que tentam botar transparência pra parecer que não tem máscara Fica parecendo o Imortan Joe Que Deus não tenha que morreu essa semana Impressionante ficar muito arrombado Eu vi outro dia acho que era o Justus com a mulher dele Meu Deus Era a mulher do Justus ou ele tem outra filha maior? Não sei Toda mulher do Justus parece filha dele só pra deixar claro Bom, vamos parar desse negócio de falar coisa de filha que aqui é ruim Duas desavenças no vídeo vamos tentar fechar a tríplice aí Coisa de arrombada na pandemia Queria citar algum nome deixa eu pensar Quem tá sendo arrombada Cara, eu tenho eu vou falar vou ser muito sincero eu sei que tem muita gente que sobrevive da parada eu sei que muitos empregos dependem nisso mas eu sempre sinto um negócio esquisito quando eu vejo show rolando Show tá complicado É, rolou umas polêmicas aí viu, porque inclusive o Jonga fez show aí na época da gravação civil Fiz vários shows Rafinha fazendo show É verdade Show demais Eu quero que Playboy vá tomar no cu como Rafinha Basso Bota, foca em mim foca em mim foca em mim Eu sou arrombado Mas assim o seu show é com gente sentada Mas é um negócio de dinheiros Não, não tem várias limitações Mas é sentado Sentado com 30% da lotação Então assim é cheio de protocolo Eu tô falando assim que eu tô falando que tipo o cara que quer chamar você de hipócrita porque tá reclamando que um show tá rolando indo pra um bar por exemplo tem que entender que esse cara ele tá agindo ali dentro da lei porque existe uma lei que até onde eu sei esses shows são todos legalizados Não, eu acho que não Ah, meio clandestino Ah, tem muita coisa rolando Show de música Não, tem um bailão funk lotando aí tem coisa narguilaria até citei o Muka no começo e vou cobrar de novo não tem problema eu gosto dele mas realmente toda sexta-feira é uma narguilaria diferente uma pá de gente Você quer mesmo falar que você gosta do Muka pra esse trecho ser descontextualizado daqui a seis meses quando dá merda pro Muka? Eu já não gosto mais de ninguém Não, pra Lady Fontenelle poder recortar um trecho e querer falar que eu faço merda Coisa de arrombado Lady Fontenelle Filha da puta Eu não sei quem é É, então O Marcos Paulo não tem nada Não, o Marcos Paulo não é aquele mano que morreu com a cenoura no cu? Mano Ele morreu? Não, eu tô Eu chovei bem Aquele é o O Doni morreu O Doni? O que é Doni? O Doni? O goleiro do Corinthians? Ninguém morreu com uma cenoura no cu Ninguém morreu Não, teve um ano que teve papo de cenoura no cu aí Teve Era o Mauro Gomes Era o cara das antigas Mas ele morreu? Quem morre com uma cenoura no cu? Ué, você lá, velho Dá pra morrer Não precisa morrer pelo ato de enfiar uma cenoura no cu É, você pode estar com uma cenoura no cu e tomar facada De repente uma bala perdida no Rio de Janeiro você estava lá coincidentemente tomei uma facada Na biópsia lá os caras Puxa Os caras olhar e falar Coraço aqui, brother Ele tá com uma cenoura no cu Causa mortes cenoura no cu Ele tá com o tirão na testa Não, o cara tá com a testa aberta e uma cenoura no cu Os caras na sei lá a súmula sei lá como é que chama Eu não sei como é que chama Autópsia Autópsia Atestado de óbito Atestado de óbito Os caras Biópsia Biópsia é um negócio que se faz quando você tem um nódulo Mas tem alguma coisa a ver Porque você tá investigando a origem da parada A biópsia Não sei Na biópsia você não tá investigando a origem da parada Na biópsia você tira um pedacinho de alguma coisa pra você descer a carceria Então assim, não é tão Não tá tão longe É um procedimento É que um faz quando tá vivo e o outro faz quando tá morto Eu tenho um negócio que faz parte da minha religião que todo lugar que eu vou eu tenho que citar alguma coisa sobre o Zóia Então eu vou aproveitar aqui Por favor, tem que trazer Ele falou no podcast lá que a gente gravou com o Igão que ele levou o Alec pra fazer um check-out É o último resumo que você faz antes de morrer Tá ligado? Faz sentido até Fazer um check-out Vou levar a minha avó de 92 anos pra fazer um check-out E aí todo mundo o check-out dele Não é não? Mó humildão Ah, então não é Então é outro O cara nem bate O cara nem quer discutir Não, os olhos não se acham O que eu tô errado é porque eu tô Se eu debutar é o Zóia que era dele Tô errado? Ah, então eu debutar Eu tava sentado do lado dele ele falava os negócios ele virava pra mim e falava Né? E aí? O que mais tem coisa de arrombado? Pensa aí, Matheus Cara, então eu quero só concluir sobre os shows aqui que eu me sinto mal também de querer ficar tentando determinar se a pessoa pode e o que não pode porque eu não sou ninguém Eu não quero determinar nada Eu não nasci com a menor vontade de ser juiz Sério Eu sou contra tudo que é errado assim como o Felipe Neto e grandes pensadores dessa geração Essa merda é foda Assaltos, né, meu? Cara, essa merda de racismo é foda, velho Mas... Aí eu não sei É porque tipo é um negócio que eu nunca faria, tá ligado? Eu sei que a minha vontade é grande porque eu tava fazendo shows antes da parada Então talvez seja um pouquinho do meu lugar de fala Sim E eu entendo Eu entendo Eu acho que é o seguinte É o limite do bom senso Quem pode abrir mão de certas coisas que abre, entendeu? Exato Tem gente que não quer por capricho Tem uma legislação que segue esses shows Se você obedece a legislação é você basicamente acreditando nas autoridades de saúde que pode, que não pode Agora a galera que tá extrapolando Eu fico de cara porque no começo eu era contra o cara sair de bicicleta pra rua Só que chega num certo momento que você fala Irmão, a vida tem que seguir de algum jeito Sabe por quê? Aliás, eu tava muito mais radical no começo dessa história toda também com esse negócio de fica em casa Se eu posso ficar em casa se eu consigo trabalhar de casa não tem por que eu estar na rua Mas bicho tem uma hora que a balança começa a virar porque se a cabeça começa a dar tilt porque você tá nessa vida que é um inferno ficar em casa o tempo todo Você tem que ir Tem que ser um pouco de lá e de cá Eu não quero morrer de covid mas também não quero me suicidar Me enforcar em casa daqui a pouco E o mal que isso pode causar pra gente como sociedade assim como pessoas que interagem socialmente pode ser um negócio que lá na frente vira uma parada Estraga tudo Estraga tudo Eu fiquei muito perdido com a minha própria opinião confesso Eu também Eu não sei mais o que eu acho Eu não sei porque pra mim assim eu fiquei muito puto fica em casa fica em casa Quando abriu tudo os casos começaram milagrosamente a cair Aí eu falei Mano, será que eu tô errado pra caralho? Aí você falou ciência é o caralho o bagulho é Deus É Porra, só o que eu falo É bagulho que tem um delay isso que é difícil de igual agora eu falei no meu último vídeo subiu em 35% no número de infecções e o número de mortes não subiu foi subir agora porque não morre na hora que pega morre 15 dias depois Você tá acompanhando um vídeo de três pessoas absolutamente ignorantes no tema Eu gosto de ir pra todo lugar pra falar sobre coisas que eu não tenho a menor embasamento É, mas essa é a essência desse canal, né, cara? Tá bom já, Matheus? 7 14 21 Tá bom Mas fica tranquilo porque essa não vai ser a única vez que o Lucas vai aparecer aqui não vai ter mais porque o cara veio aqui fez até teste pra gente poder gravar vamos farmar E se você assistiu isso aqui não faz a menor ideia de quem é o Zóio essas coisas que ele falou aqui Eu super entendo super entendo afinal de contas né você não é um cara Tem um público que vem do Rafinha aí o pessoal É um público que vem de mim que são os senhores São mais velhos São senhores Eu arrisco dizer aqui que o Everson Zóio furou a bolha Todo mundo conhece o Everson Zóio O Everson Zóio O cara é o Everson Zóio O cara da marreta que grava louco de ácido Levou picada de cobra Não, tá zoando Mentira Nada a ver isso Levou picada de cobra só pra de zoeira Não, isso Ele tacou fogo no próprio corpo É verdade Ele tacou fogo no corpo e pulou na água É isso aí O YouTube fazendo uma geração de gênios Um beijo pra vocês Todos vocês Olha Luquetas vai voltar aqui pra mais vídeos Tá bom O próximo vídeo não é com o Lucas Pode ser qualquer luz Você já sabe A essa altura você já sabe A essa altura você já sabe que pode ser a qualquer momento Vai ser como aquele feijãozinho de todos os sabores do Harry Potter Você não sabe se hoje vai ser cocô Caralho Ou isso vai ser bosta Vai ser o Luciano Hulk boicotando É o Luciano Hulk boicotando o bagulho Curizada Tá foda essa energia aí, meu Nos vemos na sequência então em mais um episódio do Ilha de Barbados Não deixa de se inscrever no canal se você ainda não é seguidor Acessa aí o sininho a cornetinha o bagulhinho que tem que assinar As coisas que o Felipe Neto manda fazer você faz aqui também Tudo segue a risca Segue o que o Felipe Neto manda Liga pro 0900 e dá dinheiro pra gente É nóis Valeu Valeu Ô internet brasileira Não, então para não pode comer porque vai estragar Polvilho aqui Polvilhão Não fica legal ASMR Não fica legal Politrade namorado Senhoras e senhores Sejam bem-vindos ao Conselhos do Ilha de Barbados Você conhece Você confia e a primeira participação do Luquita aqui nos conselhos Tô machucando bem devagarinho pra não atrapalhar o águia Você vai ler? Quer que eu leia primeiro? Eu leio Fala gente linda Estou começando a carreira de stream na internet Mas muitas vezes fico desmotivado e não consigo ligar a câmera para fazer conteúdo O que vocês sugerem? O que eu sugiro? Vai arranjar um emprego É, vai fazer alguma coisa da vida Vai bater um ponto Não tá afim Imagina o cara O cara Ele quer virar streamer Ele nem é streamer Porque assim O Cauê não querer gravar um vídeo depois de ter um canal de 200 milhões de inscritos Eu até entendo Agora o cara quer começar a virar streamer Não quer Ele já não quer no começo Imagina Eu vou usar um exemplo Ficou velho já esse exemplo Eu vou usar mais uma vez Imagina só Que cretino é Você dar um violão pra alguém E a pessoa depois de dois meses Falar Ah, peraí de tocar Não tô fazendo show ainda Mas isso é o que mais tem Você faz porque você curte Ou você vai fazer famoso? No caso dele O pior ainda Eu quero virar um grande violonista Mas às vezes me dá preguiça de pegar o violão Ah, porque não tem ninguém vendo eu tocar Sim, as pessoas vão ver quando você for da hora Eu queria pular essas etapas Eu queria... É f*** Porque tem um violão Só que tem que aprender a tocar É como outra carreira artística qualquer Eu sei que é meio bizarro ficar se chamando de artista porque eu faço vídeos pro YouTube Mas é como qualquer carreira artística A gente tem que ter um pouco de vaidade Se não vai ser o que da gente? Não, assim... Se ninguém me valorizar Se eu não me valorizar Quem vai? Mas se você quer bombar como pintor como músico como dançarino Você vai dançar pra ninguém por muito tempo Você vai pintar pra ninguém gostar da sua pintura por muito tempo E é aí que a gente separa... A não ser que você seja a Billie Eilish A não ser que você seja um gênio do bagulho Natural mesmo A não ser que... Eu não tô falando que a Billie Eilish é um gênio do bagulho Mas eu entendo que você quis dizer Eu entendi Eu também não queria dizer isso A não ser que você... Pá, você é o natural Você é o novo Messi Tá ligado? Você... Você tem... Você é... Você é aquele gênio meio pinel Aí beleza Mas via de regra, mano É... A forma é o último estágio, mano É o último estágio Ainda mais o lance de stream Essas coisas É insistência A quantidade... A gente tava comentando aqui A quantidade de gente na internet que demorou a dar certo, velho O Júlio Cossiello é um cara que passou anos fazendo vídeo pra meia dúzia de carinha e agora ganha fortunas e tal Xinga as raças Faz o cara Não, o cara faz mesmo Não Xinga as raças É meu amigo Xinga as raças Tem patrocinadores Eu gosto muito dele Mas de vez em quando ele se equivoca Eu tô rindo do absurdo, tá? É, pra deixar claro Todos nós nos equivocamos Deixa claro Eu não sei como reagir nessas horas em que eu estou autorizado Meu organismo Meu cérebro tava recuperando tudo Ele criou várias possibilidades O Lucas fez aquela cara de anime Eu desmanchei O Whindersson é um case parecido O Whindersson passou muito tempo fazendo vidinho ali pra uma meia dúzia Mas ainda assim O papo de streamer é ainda mais interessante porque você pode simplesmente Estou lá jogando meu jogo e se tiver zero ali Eu ia estar jogando vídeo E aí entrou alguém Oi, e aí, cara Bem-vindo É uma parada que você pode fazer no seu tempo livre Quer dizer, não é como se a gente estivesse falando Ainda eu tocar violão Você ainda pode ter aquela coisa de puta, tá doendo o dedo Mas eu preciso fazer mais Mas nós estamos falando só pra você jogar videogame, irmão Joga seu videogame aí, mano Ou não, mas aí que vem o... Também entra um... Algo paradoxal aí, né Que você está só jogando videogame Talvez seja por isso que ninguém esteja te assistindo É, mas e aí... Mas assim, eu entendo... Eu acho que a pergunta do cara Ele falou que está desanimado, né Que... Fico desmotivado Não consigo ligar a câmera para fazer o conteúdo Fica desmotivado Isso pode estar atrelado a algum outro tipo de problema que ele vai ter em qualquer hábito da vida dele Pode ser, talvez não é pra ele Talvez não seja bem... Mas assim, eu acho que o importante é você não... Ah, eu quero fazer streamer porque eu quero virar um grande streamer Não, você faz streamer porque você gosta de streamar Lógico E aí, cara A fama de todos nós aqui eu garanto que foi consequência, sabe Não foi um objetivo a ser almejado Você fala mó sério, né Eu gosto de você que você vai filmar É, eu estou me sentindo mal perto do Rafinha Porque ele quer zoar tudo, cara O cara não amadurece, entendeu É verdade 40 anos 44? 44 44 que era uma criança, velho É verdade Viu? Mas é, pensa Eu fico agoniado Fico agoniado quando começa a falar muito sério Eu falo O que está acontecendo aqui? Viu? Não, eu percebo Isso aqui não é internet Isso aqui virou uma palestra Pô, isso daí, mano Isso daí era um papo Isso é um papo pra se ter Porque tem um bagulho Eu queria um psicólogo aqui pra falar sobre isso Você não tolera o ambiente sério do meu de Barbados Não, ele sai Ele fica em choque Só porque eu estava falando dos Anonakis Ai, meu Deus Os caras estão falando sério O que eu faço, tá ligado? E o Robinho fica em pânico, mano Eu olho pra ele Ele tá branco assim Viu? Você pode ver que o Lucas fala 80% das coisas virado pro Cauê É porque ele não quer Ele não quer ter a chance Ele não quer ter a chance de eu interromper com uma piada muito nada a ver A gente tem mais intimidade Conheci um americano casado mas ele quer me mandar dinheiro simplesmente porque gosta de mim Tevo aceitar? Claro Lógico Pergunta de óculos Tudo que você pode extrair de velhos, ricos Principalmente se forem calvos Um dólar ainda Um dólar? Calvos merecem sofrer mais? Com certeza Concordo com você Acho que tá respondendo a sua pergunta Se você não aceita manda pra cá iradebarbados arroba uol.com.br Em época de OnlyFans tá ligado? Você tem que monetizar o que der pra monetizar Não tô falando pra postar pornô não Às vezes o cara tem um fetichinho de trocar ideia OnlyFans é uma rede das celebridades postando pornô Não é celebridade Não necessariamente é celebridade É tipo É uma assinatura que você paga pra ela postar algum tipo de conteúdo exclusivo Pode ser falta do pé Pode ser alguma coisa que ela não fala Pode ser tipo o que tiver de demanda Mas pode ser só conteúdo exclusivo mesmo Tem caras fazendo Tipo se eu não me engano A minha carinha Onde eu só falo de videogame no OnlyFans por exemplo Não É as pessoas viram membros A pessoa paga Nossa Vacina Mano tem uma mulher que ela viraliza os tweets dela no Twitter que mano ela só posta foto atrás de umas Porsche assim de uns carros muito bizarros Ela agradecendo a galera do OnlyFans assim tipo uma grana Ela fala em números mas eu não sei nem lembrar pra falar Mas é muito linda Eu vi uma mina Linda É isso? Gata Não Essa que normalmente deve vender É de pornô que ela ganhou Deve ser coisa íntima Eu vi o caso de uma mina brasileira que falou Ah eu prometi que eu ia postar aqui como foi meu primeiro mês no OnlyFans e então estou postando Eu nem sei se ela posta nude viu ou se são fotos sensuais ou o que é mas assim Ela ganhou algumas centenas de inscritos lá Ela ganhou oito pau e meio no primeiro mês Que isso? Nossa velho Eu falei Não tem ninguém com sentido de bola de saco E o arrombado com preguiça de abrir a câmera pra fazer streaming Nossa Eu posso abrir um espaço aqui só pra contar Você falou do fetiche de bola Fetiche de bola Eu mano Estou com medo Eu não vou revelar O nome mais uma conhecida minha Ela postou que foram atrás dela pela DM do Instagram Um cara tem fetiche embosta E aí ele falou assim Olha Eu pago 200 reais A gente se encontra num shopping ou num lugar movimentado É assim É discreto Eu não quero problema nem pra mim nem pra você Ele falava Você vai Eu te dou o potinho Você faz Me dá Eu te dou o dinheiro Se der tudo certo Eu compro de duas a três vezes por semana Meu Deus Véio Isso Se tiver É capaz de alguma mulher Alguma menina que está vendo isso Vai ter passado por uma parada assim Porque eu ouvi dizer que é mais comum do que deveria Eu já vi a história de um cara que cria um grupo com umas mina E pra cada áudio de peido que elas mandam ele também dá um cascado Eu recebia mensagens muito seguidas diariamente de um cara falando Por favor me manda um vídeo seu peidando na calça jeans Nossa Direto recebia E eu achava que era um cara me zoando e não meio que o cara era real mesmo Porque o cara todo dia Imagina a pessoa gostar de bosta mano Nossa Isso é um orgulho Isso é uma disfunção Se não tivesse gente que gostasse de bosta eu nunca teria arranjado nenhuma namorada Matheus Encaixei uma grande piada aí em Brasil Minha pergunta pro Ilha Quando vocês perceberam que não eram mais adolescentes e já eram adultos Foi um choque ou foi indo descobrindo aos poucos Eu volto daqui uns 3 anos e respondo essa pergunta Eu te daria mais uns aninhos porque se for pegar eu como base eu tenho 33 anos e pra falar a verdade as pessoas me xingam até com base nisso Tipo Olha lá O homem que não cresce Isso me incomoda Todo mundo sonha em ser criança voltar a ser adolescente Então eu acho isso um privilégio Eu sou merda por isso O que que é Depois que você fica velho você eu tenho agora uma dificuldade pra dizer o que que é uma conduta infantil e não é Porque tem muito adulto que se acha extremamente maduro Mas eu acho que se achar maduro demais acaba entrando no infantil Então se faz as coisas mais infantis do mundo e às vezes eu vejo as crianças fazendo algo que pessoas muito maduras levam anos pra conseguir Por exemplo uma criança chega numa pracinha e vai falar com as outras crianças Sim Quem é o adulto que tem condições de chegar numa balada e falar Eu vejo que vocês tem um grupo aqui Posso participar da conversa? Imagina Então você vê Olha só como só pessoas muito evoluídas conseguem fazer esse tipo de coisa A criança já faz Então são fronteiras que elas se cruzam Mas é que a criança ela tem essa pureza ela tem essa falta de filtros Às vezes a criança ela desenvolve a timidez depois porque ela não tem noção do que que é isso Sabe Pra ela é tudo normal Por isso que a criança às vezes ela é sincera demais Tipo tinha a irmãzinha de um amigo meu que uma vez a gente foi com outro amigo pra casa desse amigo meu e a primeira coisa que ela falou quando olhou pra cara dele foi Nossa, isso é muito feio Tipo não foi pra ofender tá ligado? Foi uma observação Tipo Nossa, isso é muito feio porque a criança não tem esse filtro talvez ela não tenha Ela provavelmente nem quis dizer por favor vem embora não quero ser seu amigo Ela falou caramba é curioso o fato de como você é horroroso Mas é uma coisa que a gente fica se medindo pra caramba hoje em dia fazer qualquer comentário que talvez mas hoje ainda então muito mais Mas Rafinha você que é o único adulto daqui dos três que momento você percebeu que você não era mais um adolescente? Cara eu cruzo isso o tempo inteiro eu tenho atitudes muito imaturas o tempo inteiro e às vezes eu sou um velho chato assim durante muito tempo mas acho que a paternidade faz você ter uma responsabilidade que vai além de você sabe? Eu acho que o imaturo às vezes não é imaturo ele é só egoísta é um cara que pensa nele o tempo inteiro então você acha que você pode levar uma vida de brincadeira de curtição e não sei o que quando você tem um filho você é obrigado a tirar um pouco né? esse auto você é muito autocentrado você perde um pouco essa característica e passa a focar em outro ali eu sinto que eu comecei a entender Eu tenho pra mim que a única coisa que faz você se importar com algo mais do que com você mesmo é ter um filho você pode isso é um pouco isso é a única coisa assim beleza a gente se importa com os outros mas eu acabo meio que a gente inconscientemente eu vou pular na frente de um carro muitas vezes pra um amigo mas pra um filho não é nem isso mas tipo no fundo no fundo sabe? mesmo que você pule na frente de um carro por causa do seu amigo é só porque você talvez não aguente viver uma vida sem ele tá ligado? então no fundo tudo acaba meio que sendo um pouco egoísta eu acho que ter um filho é a coisa que você fala tá não é mais sobre mim essa parada agora pode ser pode ser exato e aí você precisa tomar alguns cuidados porque o fato de você ser imaturo e um imbecil não pode educar um outro ser humano a ser um imbecil também você tem que dar exemplo porque você enquanto adulto você sabe que a tua imbecilidade ela tem um limite você não vai chegar a um extremo de fazer uma cagada muito grande você sabe? você é uma pessoa que tem noção apesar de ser um idiota a criança não tem noção então quando você age como um idiota você pode levar ela a fazer coisas muito equivocadas entendeu? então é um certo controle eu acho que isso é um ponto eu acho que dificilmente uma pessoa que vira pai não amadurece pra c*** eu acho que isso é um ponto acontece ainda mas é então tem um cara que vai ser um merda pro resto da vida mas eu acho que isso pode ser um ponto de virada forte eu realmente tipo fui muito privilegiado assim eu tive ali uns 4 anos ainda onde eu trabalhava naquela rotina tradicional 9 a 6 aproveitar o final de semana e tal eu acho que eu amadureci bastante mais nessa época que eu pegava busão eu também eu falo assim nossa era outro rolê cara eu agradeço muito por não ter tido essa vida desde que perrengues perrengues amadurecem perrengue cria caráter cara que bom que sabe em um momento da minha vida eu tive que escolher qual conta eu ia pagar porque senão hoje eu seria eu sou 50% mas eu seria 100% um bosta um completo imbecil às vezes eu tô abrindo mão de uma oportunidade sabe coisa que eu não quero fazer por preguiça e aí eu penso bicho eu ia trabalhar 30 dias e eu não ia ganhar um décimo disso aqui mano sabe então eu ainda dou muito valor pra coisa eu acho que eu trago essa maturidade de ter a gente tem esses flashes graças a coisa que a gente passou tem gente que não tem isso tem gente que fala ah 30 mil tipo você fala 30 mil beleza é um trampo mas é muito dinheiro o que que era 30 mil reais pra mim tipo isso é tipo tá ligado eu com 16 anos você fala você vai ganhar 30 mil reais eu falo nunca mais preciso trabalhar na minha vida e sabe e sabe o que é bizarro porque é isso agora eu que sou muito mais velho eu tento impressionar um Cauê que era muito menos maduro tá ligado isso não parece muito maturidade também né eu acho que assim excesso de maturidade também é problemático eu não gosto de gente muito adulta assim sabe tipo que esbanja esse ar de ah não cara cara pare de fazer essas coisas aí porque isso isso tem limites isso tem limites nada tem limites obrigado pelo carinho de todos gostaria apenas de exemplificar o nosso nível de maturidade aqui só pra acabar o episódio que no dia que eu fiquei muito feliz que meu filho passou de ano eu postei um fiz post muito emocionado homenageando meu filho e feliz com ele no mesmo dia o Cauê posta uma foto abraçada no Playstation 5 então eu acho que aqui você percebe o nível de desenvolvimento obrigado a Sonic inclusive mandou o Playstation 5 dois desses três que estão aqui dois viu só como é bom você recebeu o Playstation 5 também? recebi você vê como é bom ser adolescente é parece que só recebem aí as pessoas que não tiveram seus segredos revelados essa bola tava quicando o Rafael não teve a maturidade de não chutar não tive tá aí o exemplo tá aí o exemplo vamos terminar então acho que tá um bom momento de encerrar tchau valeu tchau